O Léo Lins me presenteou com esse livro. Só que eu não quero, eu não vou ler, então eu vou dar pra vocês. Obrigado. Isso, eu não vou ler. Ô Marcelo, se eu vou levar pra você, pra nós ler juntos. Muito. Eu tava olhando ali atrás, ali, que o Diguinho não tá escutando, né? Igual aquele negócio, você quer trocar uma caixa de pó pra um iate? Não, não, não. E é verdade, porque ele parece aquela cabine de foguete. Parece que ela tá aqui do meu lado. Se alguém entrar dentro dele, dá pra brincar. Pode xingar esse gordo desgraçado à vontade. Pode xingar ele, ele não tá ouvindo. Chupeta de baleia. Aí, pode xingar, ele não tá ouvindo. Não dá, ele não tá ouvindo. Pode xingar ele aí. É, vai que é bom. Uma vez eu xinguei ele, porra. Ô Diguinho! Deu até briga. Chupeta de baleia. Chupeta de baleia. Vem cá aí, seu merda. Hoje, outra vez teve briga. Desumilde, nunca me atendeu quando eu ligava na rádio. Seu desgraçado. Fal no cu. Gordo desgraçado. Gordo. Sua mãe ficou pra mim. Gordo, desgraçado. Agora a gente escuta. Tchau, eu tinha uma piada aqui pra fazer com ele. Eu vou te dar o livro dos insultos. Pelo amor de Deus. Seu gordo de merda. Gordo, deve tá cheio de banha no ouvido, por isso que não ouve. Nossa, velho. O que é isso? Tá com o cu dando o bote. Pessoal, antes de começar a entrevista. Cara, parece que a gente vem aqui, a gente causa discord entre esses dois. Toda vez vocês brigam. Se vier o padre Marcelo, a gente vai xingar. Vamos lembrar da última discórdia que deu. Chama o VT aí. Trabalhar na puta que eu pariu, mas aqui você não trabalha mais, seu filho da puta. Agora, como é que é a vida de casado? Cara, bom, tô te entrevistar, velho. Quero entrevistar, cara. Eles vêm aqui pra divulgar o trabalho. É isso que eu fico pinto. Eles vêm aqui pra entrevistar o trabalho. Eles vêm aqui pra divulgar o trabalho. Os caras gastam três anos pra fazer um DVD. Os caras têm 600 milhões de visualização. Eles vêm aqui divulgar, velho. Eles não vêm aqui pra onde você interromper a porra da entrevista, caralho. Sai daqui! Bravo! Demais, demais. Pronto. É isso que o Diguinho merece. Pode xingar que ele não tá mais ouvindo essas graças. Demais. Cabelinho do Justin Bieber, né? Tava muito legal. Tô ouvindo. Ah, voltou o áudio? Agora tô ouvindo. Agora voltou. Nossa senhora, desagradável. Esses dois de novo. Não queria isso, cara. Eu só te elogiei, Diguinho, da hora que eu sentei aqui. É verdade. É que você não tava ouvindo. Eu elogiou o caralho. É que você não tava ouvindo. É que você falou bem. Falei o quanto você emagreceu. É verdade. Ah, isso é verdade. Olha os delíceos. É.